Na improvérbio, o tolo nunca ouve, o provérbio está escrito, você não fala mais em lugar nenhum que eu tive. Está meio irritante. Eu não me acho, eu tenho... Paulo Massal ultrapassando tolos os limites. Eu quero mostrar o que o Paulo Massal aprontou que está repercutindo e viralizando. E sinceramente, esse evangelho coach é bem perigoso. E tem algumas colocações que se constituem em verdadeiras blasfêmias. Eu quero mostrar para vocês o que o Paulo Massal falou, que tem indignado e revoltado muita gente. Está um vídeo sério, entra dando um like para nos ajudar, que você sabe que não custa nada. E se você não é inscrito ainda, você já conhece o protocolo. Vem para a família, se inscreve aqui neste canal, para você não perder vídeos e assuntos que podem ser do teu interesse. No final do vídeo, para você que está precisando complementar a sua renda mensal nesse início de ano, algumas dívidas chegando, eu tenho uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura. E a grande questão que você deve refletir é se realmente uma renda extra vai te ajudar no fim do mês e possibilitar você ajudar a sua família. Se você acredita que sim, fica comigo até o final, que eu vou explicar exatamente como funciona. Bora lá! Para quem não conhece, Paulo Massal é cristão, evangélico, um político, empresário, influenciador digital, um coach. Não sei se ele está apresentado dessa forma, mas é fato que ele atua principalmente na área de desenvolvimento pessoal. E uma característica que chama muita atenção nele é o seu autoconceito extremamente inflado. Se é que vocês me entendem, ele não tem uma autoestima, ele tem uma super autoestima. Costuma vender para as pessoas a imagem de um cara extremamente equilibrado, resiliente, sábio e conta algumas histórias que, sinceramente, um tanto mirabolantes. E algumas pessoas já estão até associando a imagem do Paulo Massal à do Naldo. Uma vez que, de forma jocosa, muitos acreditam que o Naldo conta histórias ilegítimas, que não são verdadeiras. E tem uma história do Paulo Massal, que está viralizando, por sinal, que é o episódio do avião. O Paulo Massal conseguiu identificar no avião um problema que nenhum piloto identificou. E detalhe, ainda deu um apoio moral para o piloto em um momento de estresse, conseguindo praticamente salvar o avião e todos os tripulantes. O Paulo Massal que conta essa história. O dia que você tiver a experiência da turbina ou do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detentei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei para o sensor, eu toquei nele devagarinho, assim. Falei baixinho, tirei o rádio da traseira, para ninguém que estava atrás, que era só a minha família inteira. Meus quatro filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei. Falei, você sabe que o motor está parando, né? Passa calma, meu tio. Aí ele, eu. Nós estamos quase na reta final do aeroporto. Nós vamos descer, cara. Calma. Vai ser o melhor. É a voz, eu baixei. Aí, faz o seu melhor. E o olho, regalado. Eu falei, você foi treinado para isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa, eu estou aqui. E eu, assim, ó. Eu dei aquela olhada e pensei, será que é a última que eu estou vendo esse povo? E a Carol, assim, sorrindo. Tá tudo bem, ó. Aqui, ó. E olhem só o nível de resiliência do camarada. Ele está em um avião correndo risco de vida. A gente sabe que o medo da morte remete certo nível de estresse em qualquer pessoa. Mas ele não. Ele está em uma situação extremamente tensa. E pensando assim, pode ser minha última viagem de avião? Então eu vou tentar dar um apoio aqui para esse piloto. Talvez eu consiga salvar a gente. Como se nada estivesse acontecendo. Já pensou? E não são apenas as histórias mirabolantes. É também a postura dele em alguns momentos. Por exemplo, tem momentos que alguém da plateia está dando algum depoimento. E ele reage como se ele tivesse um patamar tão superior. Que nada que a plateia tem a dizer vai impressionar ou vai ser interessante para ele. Tanto é que ele consegue se dividir entre ouvir alguém na plateia e brincar no pau. Há dois anos e meses atrás eu fiz o F10K. E eu tive uma virada de chave na minha vida, né? Através do Pablo Marçal. E hoje com você aqui eu tive outra virada de chave. Eu queria ser grata só. Falar a gratidão que eu tenho com você. Que eu também estou puxando o carrinho. Pablo. Pode, pode falar aí. E ainda conservando essa mesma postura que não é esporádica. É possível ver em outros momentos ele aparentemente indiferente às demandas da sua plateia. Ele pode até comer, ele pode até ficar um tanto distante. Enquanto alguém na plateia apresenta um problema. Como se ele tivesse a solução pronta ali para qualquer problema. A resposta para qualquer pergunta. Pelo menos é o que aparenta. Boa noite, Pablo. Boa noite. Como eu posso fazer para quebrar essa sensação de desconforto absurdo em me expor? Se expor? Mas é muito forte. Maior do que eu posso descrever. Como é que você chama? Vá. É só treinar. Treinando? Me ensinando? Tipo, sobe aí no palco. Agora resolve aí que o pessoal. Cara, é uma sensação indescritível. Mas existe uma razão para o Paulo Marçal ser tão imponente. Afinal, ele diz que existe um segredo por trás da sua extrema inteligência. E esse segredo é simplesmente o fato de que ele se esforça muito mais do que qualquer pessoa. Eu amo quando alguém fala, você é inteligente demais. Eu falo assim, eu duvido que você acorda mais cedo que eu. Aí a pessoa fala, o que tem a ver? Não, eu não terminei não. Eu duvido que você dorme mais tarde que eu. É, mas não estou entendendo. Estou falando que você é inteligente. Eu duvido que você leu mais livre que eu. Aí a pessoa fala, você não vai parar não? Não. Eu duvido que você conectou com mais gente que eu. Eu duvido que você investiu mais estudando que eu. Eu duvido que você ressignificou mais coisas que eu. Agora eu duvido uma coisa. Eu duvido que o meu QI seja maior para o seu. A pessoa fica doida. Não fica chateado comigo não, tá? O meu QI é normal. Eu vejo tanta gente. Você é a salvação desse século. Eu falo, vá cuidar da sua vida. Mas, para além da inteligência, conforme eu falei, Paulo Marçal ostenta ser alguém muito equilibrado. Especialmente na hora de lidar com um hater ou com uma crítica. Você arrepende, que aí você vai mudar a rota, chama metanoia, que no grego é mudança de rota, ou você segue na disciplina. E hoje é a última vez que a gente se vê. Eu fiz só uma pergunta. Se você não tiver a clareza em respondê-la, eu vou continuar a aula e vou esquecer isso. E aí ninguém falou de mágoa. Eu falei, você quer redimir do que você fez ou você vai seguir na disciplina? A disciplina é, você não beira aqui nem com o seu dinheirinho mais. Nem com o seu Rolex. Nada. Seu e-mail aqui, você não entra em nada. Você não entra em nada meu mais. Você não vai chegar mais perto nenhuma vez. Eu estou te dando a chance, porque eu olho em você e vejo alguém que tem o coração correto, mas é um tolo no cérebro. Então, você quer se redimir ou segue a disciplina? Segue a disciplina ou não? Você sabe por que você é um tolo? Eu vou te explicar só para salvar outros ali, porque você não vai dar para salvar. Seguinte. Na improver... O tolo nunca ouve. Provérbios está escrito. Lá em provérbios está escrito. Repreenda um tolo, ele vai ficar pior. Repreenda um sábio, ele vai acatar, vai doer, mas ele vai mudar a rota. Eu vou repetir só mais uma vez e o caso está encerrado. Eu não tenho que te ouvir, eu não estou nessa situação agora. Talvez o mundo dê um giro e às vezes você pode estar na situação onde você vai me disciplinar um dia. Pode acontecer. Se você for sábio. Você quer redimir do que você fez ou vou seguir a disciplina? Só responde isso. Um, dois, três, resposta. Não, não quero. Acabou. Você que está assistindo, o que eu quero que você entenda? Não adianta eu dar 150 aulas na cabeça de uma pessoa que é tola. A tola que impôs a posição dela. A pessoa não está na posição de imposição. Quando você não é governante, não é dono de um território, não é dono de uma configuração de um sistema, você não pode impor nada. Ele está diante de uma chance de não ter a disciplina. Você disse que de vez em quando tem que ter um vilão, correto? Não. Mas o que você quer com isso? A questão é a seguinte, você falou que nunca teve um hater pessoalmente. Eu estou aqui para te questionar pessoalmente. Então começa com como aí. Sim. Como? Como? Me prova como você não quer dinheiro, só almas. Te provo? Você acorda 4h59 todo dia? Sim. Então continua acordando. Quando eu não aparecer, a sua alma foi potencializada, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos outros. Na verdade, você está querendo usar da sua escassez para me convencer de algo que eu tenho que transmitir, alguma riqueza para você, sem ser com dinheiro? Por que eu tenho que provar algo para você, sendo que eu já provei para aquele que me chamou? Quem é você na hierarquia do reino para vir aqui e falar que se eu faço algo para a alma ou para dinheiro? O que você quer de mim sem pagar? Você está diante de um rei, peça, o que você quer? Deixa eu te falar, eu fiz P de 140, eu paguei 5 mil reais de um almoço com você. Sim. Você almoçou? Almocei com você, não. Por quê? Porque você não almoçou com a gente. Poxa, eu sentei na mesa e almocei? Você está lá também? Não. Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Eu quero chegar no seguinte, você chegou lá igual artista. Eu sou artista, felizmente. Não, mas eu paguei 5 mil reais. Você quer seu dinheiro de volta? Não. Só se for para devolver a todo mundo que participou, que todo mundo ficou por trás com você. Você veio para dar pitch, seu sensor estava quebrado. Você queria empurrar em mim um negócio de camiseta. Você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado. Você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem para vender produto seu. Você acha que eu sou bobo? Você foi lá e quis tirar proveito que ninguém quis tirar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei nos seus olhos e falei, seu sensor precisa ser regulado. Agora eu te pergunto, qual é a sua pergunta? A pergunta é essa. Você não fala. Não sei qual é a sua intenção até agora. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que aprender a entender os ambientes e os governantes desse ambiente. Você continua com o sensor quebrado, igual do dia que a gente falou. Eu poderia levar um papo de boa com você, mas quando eu vi que você era um aproveitador e queria usar vídeo meu para vender produto seu, eu já te dei uma na canela. Você não foi lá para fazer almoço e network. Você foi para aproveitar a imagem badalada minha. Você reclamou que eu sou artista, mas você queria a minha visão, a minha imagem. E eu não te vendi isso. Não te vendi isso. Eu estou te dando a sabedoria. Você poderia estar assistindo de graça lá da sua casa. Ou aqui no meio da rua do seu celular. Você veio pagar aqui, foi para dar show. Só que o seu show não está te rentabilizando. Você vai continuar nisso. Eu te dei o microfone, te dei quatro chances. Mas você não fala mais em lugar nenhum que eu tiver. Essa é a sua disciplina. Vende o seu Rolex de 70 mil e aplica nos seus sensores mentais, se for de verdade o seu Rolex. Não precisa de eu olhar. Eu não sou da empresa Rolex. O que você está caçando comigo? Se a experiência 1 foi ruim, a 2 foi ruim, você está caçando o que, menino? Tá bom. Ei. Não, 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 não. Deixa ele. E assim, gente. Sinceramente, eu acho que essa foi uma situação combinada. Porque o cara deu todas as ferramentas para o Paulo Marçal lacrar em cima dele. Então, assim, se isso não foi combinado e o camarada se submeteu a essa humilhação, não fez nenhuma pergunta que enquadrasse o Paulo Marçal ou uma crítica consistente. Ainda abaixou a cabeça para ele. Pelo amor de Deus. Isso é se meter a uma humilhação de uma forma extremamente desinteligente. Eu acho que foi uma situação combinada. E a coisa vai se estreitando quando chega para a visão que o Paulo Marçal tem de evangelho da Bíblia. Tem até um vídeo dele que também repercutiu quando, em uma mesma frase, em uma mesma frase, o cara se reportando ao nome de Jesus e o cara vai usar uma palavra de baixo carão. Chega a ser uma blasfêmia. Esses caras se acham em um nível tão grande, tão elevado, que se esquece da importância, da relevância inigualável da figura do nosso Jesus e desse nome tão poderoso. Agora um monte de gente vai te criticar, em nome de Jesus. Manda esse povo se fuder. Entende? Vai cuidar da sua vida. O dia que vocês descobriram o que é nove línguas, o que é politicamente correto, que começou em 2003 no Brasil, você vai ver o tanto que vocês são bobos. Vocês são controlados pela linguagem. O dia que vocês descobrirem que nas igrejas vocês são controlados por falsamente tentar ser santo para agradar os outros, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês descobrirem que Deus não olha para vocês pelo pecado, mas por Cristo que está aí dentro, vocês vão ver o tanto que vocês foram enganados. O dia que vocês verem Isaías falando que eu sou alguém de boca suja, mas que meu coração é correto diante do Senhor, aí você vai ver que você está enganado. O dia que você vê Jesus chamando alguém de raca, chamando alguém de raça de víbora, você vai ver que é o pior palavrão que existe no povo judeu. Aí você vai ficar assustado. Você que é um cordeiro, você tem que entender que tem um leão aí dentro, mas se você quiser ser só um cordeiro, você vai ser engolido nessa geração. Então quem é você para controlar o que eu falo? E isso é uma frase de um espírito altivo e soberbo, porque o cara usa o nome de Jesus para endossar um palavrão, e o pior é a justificativa. Ah, nos tempos de Jesus, dentro daquela cultura, Deus usou palavras que equivaleriam a palavrões. Do mesmo jeito que a Bíblia diz que nos lábios de Jesus nunca se achou engano, também nos seus lábios nunca se achou impuro ou impróprio. Até porque existe o mandamento do Novo Testamento que nós não devemos usar palavras torpes. Então, do mesmo jeito, jamais Jesus usaria palavras impróprias. O que ele usou foi palavras duras para situações que demandavam tal rigor. E santificação não é uma questão de agradar a comunidade religiosa, os irmãos, o pastor. Santificação é uma questão de agradar a Deus. Porque a Bíblia diz isso. Sede santo porque eu sou santo. E o que Jesus fez na cruz nos dá a possibilidade de viver essa santificação. Porque por mais sujos que tenham sido os teus pecados, quando você olha para a cruz com fé, com convicção, o perdão de Deus pode dissipar o maior dos pecados. E aí, consequentemente, vêm as boas obras. Obras de um salvo. De alguém que foi salvo pelo sangue de Jesus. Só que a soberba do cara é tanta. Tem até uma live da filha do Silvio Santos, da Patrícia Abravanel, que até ela acha embaraçoso a soberba, a altivez dele, que ele tenta mascarar por trás de um espírito que é seguro de si mesmo. De uma índole que tem segurança de si, que tem auto-firmeza. A doutora minha na Brasil Telecom, ela falou uma vez assim, eu fui executivo lá por quase oito anos, ela falou assim, o Pablo se acha maior que a Brasil Telecom. Mas você se acha, gente? Por isso que eu falo que você é meio irritante. Eu não me acho. Patrícia, eu tenho certeza de quem eu sou. Deixa eu te contar o segredo. Eu acho que você assumiu tanto essa tua identidade em Deus, a imagem e semelhança de Deus, que você passa isso. Deixa eu só te contar. E é bom, não é ruim. Não, pode ser o que for. Eu só quero te contar. Porque a pessoa que... Se a pessoa fala assim, o Pablo se acha, eu tenho certeza de quem eu sou. Se acha é quem vive perdido na vida. E quando alguém sabe quem ele é, ele não preocupa em falar que o outro está se achando. Só declara o se acha quando a pessoa é insegura nela mesmo. A pessoa que é livre, ela deixa a pessoa... Cala comigo. Cala, cala. Meu, você chegou e falou pra todo mundo aqui que a gente está perdido, que a gente não sabe o que é, que a gente não sei o quê. Como se você soubesse 100%. E isso é o que eu falo, que é aquele marrentinho irritante. Você fala assim, tá bom. Eu entendo também que eu sou imagem e semelhança de Deus, mas a forma que você se apropriou disso e a convicção que você fala disso é algo que a gente tem que aprender. Eu não estou... Pois então. É algo que a gente tem que aprender. É escrito assim. Eu acho bom, não acho ruim. Tá. Eu acho que é engraçado. Vênesis 1, capítulo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E olha só a forma distorcida de interpretar o conceito de você ser, ter consciência ou resgatar na sua vida a imagem e a semelhança de Deus. Porque você ter consciência da sua identidade em Cristo não significa que você deva ficar sempre se ostentando, sempre alavancando as suas virtudes, se reafirmando constantemente. É até aquilo que se fala muito na psicanálise, que todo o excesso esconde uma falta. E isso é bem verdade. Uma pessoa segura de si mesma, uma pessoa que entende a sua identidade em Cristo, não tem a necessidade de estar sempre se reafirmando e se ostentando para as pessoas. Não precisa disso. A menos que seja uma situação que demande essa reafirmação. Mas o próprio Jesus é um exemplo máster disso. Se tem alguém que podia se exaltar e tinha moral para isso, é Jesus. E a profecia a respeito dele foi que, Eis aí o meu servo, não se exaltará e nem fará ouvir a sua voz nas praças. Jesus curava diversos enfermos e dizia, olha, não conta para ninguém não. O ser que tinha autonomia para viver se reafirmando, se ostentando para as pessoas, era humilde. Ele não precisava disso. Ele sabia quem ele era. E na verdade, o que o Paulo Marçal e outros estão ostentando aí, simplesmente é um espírito soberbo. É se achar que é melhor do que os outros. Às vezes você de fato tem uma virtude, uma resiliência, uma maturidade maior do que uma outra pessoa tenha. Mas isso não te faz melhor do que essa pessoa. Apenas te faz ter uma virtude que a outra pessoa não tem. Mas a pessoa também pode adquirir. E quem tem firmeza da sua identidade em Cristo, em vez de querer se superiorizar a um outro irmão por conta de uma virtude, na verdade, quer partilhar a virtude. Quer ensinar a pessoa a ter essa virtude também. Quer orar pela pessoa. Esse realmente é o espírito de Cristo. Mas o que nós estamos vendo aí é um evangelho coach, meio distorcido e narcisista. E foi isso que a Patrícia, até de forma um tanto educada, tentou falar. Mas fica muito claro, fica muito evidente. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente assimila. A gente precisa ter cuidado e ter maturidade na hora de selecionar os conteúdos que estamos absorvendo. E é isso, filho de hoje. Deixa a tua opinião registrada nos comentários. O que você pensa a respeito? Concorda? Não concorda? Muito obrigado pela sua participação aqui nesse canal. Deus abençoe mais e mais a sua vida. E obrigado a sua visualização e você estar colaborando conosco aqui. E conforme eu prometi, no início do vídeo, para você que quer faturar uma renda extra nesse início de mês, talvez algumas dívidas pela frente, eu tenho uma oportunidade especial de Fórmula Nessa, de forma segura e aqui pela internet. Tom Dimas é uma referência quando o assunto é trabalhar com a internet, fazer renda aqui na internet. Preste atenção nessa nova chamada de 2024, que pode sim fazer a diferença na sua vida. Dá uma olhada. Você tem interesse em fazer uma renda extra? Se sim, preste muito bem atenção. O meu nome é Tom Dimas Torres e é um prazer poder vir aqui no canal do meu irmão Dionísio. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e receber 300, 500 e até muito mais do que mil reais de renda extra? Se hoje você tem interesse em fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui, vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No WhatsApp, eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer, inclusive eu vou abençoar a tua vida com um minicurso gratuito de quatro aulas para você saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro trabalhando aí em casa. Essas são as pessoas que estão ganhando mil, dois, três mil reais que me mandam mensagem me agradecendo. Essa é a oportunidade de ouro para você começar 2024 com um dinheirinho a mais no bolso. Então clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deixa a benção aí.